E olha, para quem está sofrendo os impactos do isolamento por causa do coronavírus, uma nova modalidade de negociação vai atender pessoas físicas e jurídicas que estão inscritas na dívida ativa da União. A chamada transação excepcional começa a valer no dia 1º de julho com condições especiais, descontos de até 100% dos encargos da dívida, além de parcelamento em até 133 meses. Podem aderir quem tem dívidas de até 150 milhões de reais. E para fazer essa negociação, o contribuinte precisa comprovar dificuldades econômicas por causa da pandemia.